Que a gente não transpira, não solta suor não, são lágrimas de amor próprio Eu tava aí, do outro lado, eu sei o que é estar com sobrepeso Eu sei o que é estar com a estima baixa Lembra que você é seu maior adversário Tenho certeza que você consegue mais do que você imagina Lembra, você tá aqui por um objetivo, não tá? E nós queremos te ajudar a chegar nesse objetivo Se você quer emagrecer, a gente vai te ajudar Quer definir? A gente vai te ajudar Quer tonificar? A gente vai te ajudar Poder, aqui é o lugar pra você estar Vamos arrasar, Poder, você vem comigo? Então vambora Erga-se, bora Seu lugar é no topo, não esquece disso